Olá, meus amores, que bom estar mais uma vez aqui com vocês, estarmos juntinhos aqui nessa nossa aula. Como sempre, sejam bem-vindos, aproveitem bastante a aula de hoje e como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia, deixa eu me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, estou trajando um jaleco branco, uma blusa vinho, eu uso óculos, né? Atrás de mim tem um quadro, né? Com a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria da Educação do município, tem uma frase, né? Caminhos da Educação e aqui, né? A nossa companhia maravilhosa de sempre, Cristiane, a nossa intérprete, né? Da aula de hoje e eu convido a vocês, né? Para a nossa aula de Geografia, que é a nossa aula, que é mais uma aula, né? Do sétimo ano e é a nossa aula 16. Então, como vocês estão vendo aí, né? Essa nossa aula, que já é a 16, né? Graças a Deus, a gente está caminhando bem, né? Nós vamos falar sobre a divisão regional do Brasil, né? Então, esse é o nosso tema de hoje, a nossa aula, né? É claro que o Brasil, por ser, né? Um país, né? De extensão continental, a gente vai também falar de modo geral, né? Da nossa divisão regional, a gente já vem há algum tempinho estudando aspectos, né? Sobre cada uma dessas regiões, mas nós vamos falar, né? Como é que se deu, né? Essa divisão e mais especificamente da divisão oficial do Brasil, né? Nós não vamos falar, a gente sabe que tem várias outras divisões e também já existiram várias outras divisões oficiais também, mas nós vamos falar dessa mais atual agora, né? Dessa nova divisão que a gente tem, que já tem um tempinho, né? A gente estudando ela, né? Então, antes de começar falando, né? Sobre essa nossa divisão, vamos entender, né? Quem é que faz esse estudo? Quem é que é o órgão responsável para que a gente diga que tal estado, que tal cidade, que tal localidade pertence ou não a uma determinada região. Então, esse órgão é o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso mesmo, porque ele não trata somente dessa divisão territorial, né? Dessa regionalização do Brasil, que a gente já estudou até em outros momentos, que regionalizar é você dividir para melhor compreender esse espaço. Ou agrupar, vamos dizer assim, localidades com características semelhantes. Então, você acaba, né? Formando pequenos grupos de um todo, no caso todo, território brasileiro e as regiões, esses pequenos grupos de estados, né? Então, o IBGE é esse órgão que faz esse estudo. Como eu disse, ele não se preocupa somente com um estudo da divisão regional. Ele também trabalha com dados estatísticos, como, né? O percentual da população, a taxa de analfabetos, a taxa de natalidade, de mortalidade, né? O PIB do país, ele também estuda a divisão, bora dizer assim, né? Entre a economia, né? De alguns estados, a questão também que envolve, né? O IDH, tudo, a gente tem, né? Características aí, é estudado estatisticamente e quem faz oficialmente esse estudo é o IBGE. Não tô aqui querendo dizer que somente o IBGE faz esse estudo, mas o oficial do país, né? O que tem o peso oficial é o do IBGE, mas várias outras empresas que fazem estudos estatísticos, que também existem no nosso país e distribui aí esses dados, né? Nas redes sociais, nas suas redes sociais, a gente, né? Tem acesso a isso. É só você ir na internet e tem várias empresas que fazem. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, escolheu a posição geográfica e as divisões políticas entre os estados para criar as cinco regiões oficiais que nós temos. A região norte, a região nordeste, que é a nossa região querida, né? Maravilhosa, o centro-oeste, sudeste e o sul. Então, são essas, né? As principais regiões do território brasileiro. E essas regiões, elas têm suas particularidades, suas características, seu povo, sua cultura, seus aspectos econômicos, né? De modo geral. legal. Então, como eu falei para vocês que regionalizar, né? O processo de regionalização é você dividir, é você pegar um todo, divide em partes menores para poder estudar. E essas partes menores, elas têm uma série de, vamos dizer assim, de características, de particularidades, de coisas específicas ali. Então, nós podemos observar esses aspectos do ponto de vista natural e também podemos observar esses aspectos do ponto de vista sociocultural. Então, os aspectos naturais e socioculturais, eu coloquei aqui alguns, tem outros também, né? Mas eu coloquei alguns só para você, né? relembrar. Então, nós temos o clima, o relevo, a vegetação, que são coisas bastante visíveis, né? Na natureza. Você olha ali, você já percebe logo o modelado, né? O relevo. Você já percebe as plantas, né? Que tem ali naquele espaço e você já sente logo o clima no local onde você chega. Se ele é mais quente, se ele é mais frio, você percebe logo. Então, esses critérios aí, eles nos ajudam bastante a agrupar áreas semelhantes. Outros aspectos, como eu já citei, são os socioculturais. Então, os aspectos linguísticos, no caso da gente, aqui o Brasil, né? Que é considerado o único país, né? Com língua portuguesa, né? Oficial, bora dizer assim. Além dos grupos linguísticos, além da língua, né? Mãe, que a gente fala no nosso país como um todo, a gente é um país, né? Praticamente de língua portuguesa, predominando o país todo. A gente tem alguns aspectos, como algumas palavras que você só encontra numa determinada região aqui no Nordeste. Muitas pessoas brincam dizendo que a gente deveria, principalmente nós baianos, né? E a gente deveria ter um dicionário particular para o baiano, né? Que a gente tem várias palavras que somente os baianos carinhosamente utilizam essas palavras, né? Mas esses aspectos, esses diversos grupos linguísticos, ajuda também, né? A separar, né? A regionalizar. A religião que a gente tem como, bora dizer assim, a gente não tem uma religião, atualmente a gente não tem uma religião específica, mas segundo o IBGE, nosso país é um país, né? Católico. Mas a gente percebe, né? Várias outras religiões com números bastante expressivos, né? Assim, destacando-se mesmo como religião atuante no nosso país. As atividades econômicas, sejam elas do setor primário, do setor secundário, do setor terciário, também são fatores socioculturais que interferem no processo de regionalização. Até porque eu vou ter regiões, a depender da atividade econômica, regiões que são consideradas mais ricas, mais desenvolvidas, mais tecnologicamente, bora dizer assim, avançadas, e regiões que não são tão desenvolvidas, não tem um grau muito grande de tecnologia, de transporte, né? De sistema de comunicação. Tudo isso são fatores que pesam na hora, né? De você dizer, não, pertence a tal região. Fatores históricos, né? Também está dentro desse aspecto sociocultural. Então, de acordo com a história, quem é a tal região, a própria região nordeste mesmo, tem um fator histórico, né? Do próprio processo de colonização que pesou praticamente para que os estados, né? Da região nordeste estivessem lá, né? Os novos estados da região nordeste fossem ali agrupados. Vamos lá? Já que você já entendeu quais são esses critérios, então vamos lá. Aqui o IBGE, né? Só para a gente ver agora o que foi, agora que a gente já entendeu, né? Os critérios que eles utilizaram. Então, o IBGE dividiu a gente assim. Eu falei para vocês das cinco regiões, mas aí aqui, né? A nossa região norte, com esses sete estados, vocês estão percebendo aí. A característica principal delas aí, eu não quero muito me ateia agora, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente, claro, tudo de modo geral. Aqui a gente tem como base elementos naturais, exemplo da própria floresta aí, né? Aqui a região nordeste, além de ter os elementos naturais que a gente tem, né? Essa parte aqui, né? Da vegetação da caatinga, o sertão mesmo, bora dizer, como característica que agrupa esses estados, embora não tenha somente sertão no nordeste, mas a gente tem também os aspectos históricos da colonização, como eu citei. Aqui também tem a ver com o próprio processo, né? Do Brasil colonial, essa questão do café, do ouro, do leite, deixou essa região mais desenvolvida e até hoje ela é também a mais desenvolvida. Então, aqui o que eu levei em consideração, apesar de estar na nossa história, foram elementos econômicos. Aqui também outra questão, além do próprio processo de colonização, que foi diferente, os povos que vieram para aqui não foram a maioria, né? Povos portugueses, mas a gente tem também a questão do clima, que aqui é a parte mais fria, né? Do clima mais frio do nosso país. E aqui essa área, né? Dos grandes planaltos, essas coisas assim, e também o próprio processo de colonização para a região central do país ajudou com que a gente tivesse esses estados. Então, percebam que os elementos naturais e os fatores históricos, né? Socio-econômicos foram fatores predominantes para que a gente agrupasse esses estados. Embora eu tenha a região norte aqui como a maior região, mas ela não é a que tem a maior quantidade de estados. A que tem maior quantidade de estados é a região nordeste, com nove estados. Olha a nossa amada Bahia aqui, olha que destaque, né? Na região nordeste. Então, o IBGE, como eu falei para vocês, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi fundado em 1934, mas ele mesmo só começou a ter esse poder mesmo de começar, bora dizer assim, né? Esse processo de regionalização oficial por volta de 1938, mas vocês vão perceber que ele tem essa importância, né? Até hoje, né? Que é o que chama mais atenção. Bom, então essa regionalização oficial, a gente ficou assim, né? Com essas regiões. Então, bora começar, né? Chegou a hora, né? De a gente entender um pouquinho sobre cada uma delas. Futuramente, né? Vocês também vão ter aulas aí, né? Tanto no canal ou passando na TV, falando sobre a divisão regional do Brasil. Não vai ser essa divisão oficial, mas a gente tem especificamente assim, né? Falando sobre essas regiões. Bom, vamos começar falando sobre a região nordeste. De cara, eu botei logo, né? Essa imagem que representa o sertão, porque é a primeira imagem que a gente tem quando fala do nordeste. Mas, como eu disse, nós temos áreas também de matas, exemplo das próprias matas dos cocais, que a gente tem na região nordeste, que pega ali, né? Essa parte do Maranhão. Mas você vai perceber que essa área, ela é quase que uma, vamos dizer assim, né? Uma zona de transição entre essa parte do sertão que nós temos e a floresta amazônica, já que ela fica lá no meio. Então, no nordeste, nós temos essa área de matas. A mata atlântica também nós encontramos no nordeste. E a gente ainda tem essa parte do semiárido. Por que que predomina essa parte do semiárido na região nordeste? Justamente por ser a área da Caatinga, o bioma da Caatinga, ser o maior bioma que nós vamos encontrar na região nordeste. E aí ele acaba, vamos dizer assim, atraindo os olhares mais. Quando a gente fala do nordeste, a gente lembra logo do caco, do pasteiro, do mandacarô, da seca. Tem pessoas que ainda é até mais trágico, lembra até do boi morto lá, né? Por conta da seca. Mas nós não temos só seca no nordeste. Nós temos também um certo grau de desenvolvimento, já ligado à agricultura, ligado também à indústria. A gente tem uma região bastante diversificada. Mas essa questão do sertão chama bastante atenção. Então esse solzão que a gente tem aí no nordeste chama muito mesmo a atenção para as características da região. Mas aí você já fica já ligadinho que a gente não tem somente sertão no nordeste. Bom, então aqui os nove estados, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, a Pernambuco, a Lagoa, a Sergipe, a Bahia, compõem esses nove estados da região nordeste brasileira. Então possuem uma grande diversidade natural, como vocês perceberam, a gente tem aqui a parte da Mata dos Cocais, que pega aqui Maranhão, Piauí, ainda pega até um pedacinho aqui do Ceará. Nós temos a parte do sertão aqui, a área da Caatinga, que pega aqui. Temos uma zona aqui nesse espaço que chama a atenção pelo fato de ser uma área de transição entre a área da Mata Atlântica, da vegetação litorânea, para essa parte aqui do sertão, que vai desde as partes mais úmidas até a parte mais seca. Inclusive, Feira de Santana fica nesse agreste. E a gente ainda tem essa área aqui de mata mesmo, mais úmida, claro que extremamente desmatada, pelo próprio fato da construção das cidades estarem aqui no litoral por conta das principais capitais. Então é dividido em quatro regiões, ou menores ou sub-regiões, que é a zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A gente tem aqui, seguindo na ordem, zona da Mata, a gente tem o Agreste, que é uma faixinha mesmo. Aí vem o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, a divisão. Ela vem daqui, nesse sentido, para cá. Então essa região nordeste é a primeira, vamos dizer assim, historicamente, é considerada a região do descobrimento, porque quando os portugueses aqui chegaram e que começaram a se instalar, eles vieram justamente para essa região do nordeste, mais precisamente o nosso estado, a Bahia, e, consequentemente, pelo próprio fato também da própria divisão do Tratado de Tordesilhas, que também ficou com a parte do litoral, o nordeste teve também o seu momento de importância. Então não é só uma importância econômica, mas também uma importância histórica, e é a nossa região. Então, como eu falei para vocês, é subdividido. A Zona da Mata, os nomes já são bastante sugestivos, a Zona da Mata, como o próprio nome já está dizendo, é a zona em que a gente vai encontrar a Mata Atlântica. É claro que ela já foi extremamente devastada, a gente tem áreas de reservas, principalmente no sul da Bahia, mas é a zona em que chegou aqui, que tinha o pau-brasil, que tinha várias, vamos dizer assim, árvores nobres, e ela está no litoral. O fato de ela estar no litoral, a gente tem as maiores cidades, é uma das vegetações bastante destruídas, já modificadas pelo homem. A outra região, que é o Agreste, que é essa região que feira de Santana está, é considerada uma zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Então, eu não sei se vocês já observaram aqui em feira, a gente tem assim dizendo, os portais, o portal do Sertão e tal. E do que a gente está dizendo ali? Que a partir daquele espaço ali, você vai encontrar a característica do Sertão. Mas feira de Santana, você tem desde aquelas áreas um pouco mais úmidas, mais parecida até com a parte da Zona da Mata, vamos dizer assim, um porte até um pouco menor, porque já está começando a ter mais espaço seco, até característica de Sertão mesmo, com ovo, a palma, ovo a cheiro, o mandacaruz, cactos, é aquele terreno pedregoso, atuando bastante. Então, a nossa região tem vários espaços aí. E tem vários, a depender também do clima, a depender do relevo. E da altura do terreno, a gente tem também uma greche totalmente diferente. Aliás, qualquer vegetação dessas aqui que a gente estiver falando, dentro dessas sub-regiões aqui, vai interferir, esses elementos vão interferir. O meio norte, como já citei antes, não quero me tornar muito repetitiva, ela tem essa característica, meio norte, ou seja, ela traz essa ideia de mata, que é a famosa mata dos cocais, das palmeiras. Então, essa mata aqui, ela tem característica, essa área aqui, desculpa, essa sub-região, tem característica da floresta, amazônica, a gente vai ter aquela mata mais fechada, embora as plantas, o porte seja um pouco menor, porque também está próximo do sertão, mas, ainda assim, totalmente diferente do sertão, pelo fato de ter as próprias matas ali. Então, ela é meio norte, ela não é totalmente norte, mas tem muita característica da região norte. E, por fim, e não menos importante, pelo contrário, é a região que vai predominar, ou é a sub-região que vai predominar, vai tomar quase todo espaço da região nordeste e do sertão, com todas essas características mesmo que eu já falei para vocês, de escassez de água, de solo, vamos dizer assim, rico, mas que com pouca quantidade de chuva, deixa ele bastante descoberto, sem vegetação. A gente tem plantas aí, xerópolas, que se adaptam a esses locais secos, eu botei até aqui um exemplo dela para vocês. Então, de certa forma, essa é a região que talvez eu precise falar menos, porque vocês já têm mais conhecimento sobre ela. Quando a gente fala do Nordeste, todo mundo já lembra logo dessa região mais seca. Bom, outra região é a região norte. Olha, perceba que até o desenho já traz ele todo verdinho, já traz uma grande quantidade de animais, porque, na realidade, a gente tem aqui um bioma nessa região muito voltado dessa questão de espaço úmido, com presença de grandes árvores, que é a árvore da floresta amazônica, e com a presença também da grande quantidade de rios. Então, esse espaço aqui, ele é da região norte, ele tem a floresta amazônica como característica principal, é uma tenedora até dessa grande quantidade de rios, até porque se desmata, principalmente a mata ciliar, já prejudica o rio, já prejudica os animais, e o fato também de ser uma região pouco habitada, totalmente diferente da região nordeste, que apesar de ter esse clima seco, essas características todas, a gente já percebe que ela é bastante habitada, mas a região nordeste não, a densidade demográfica é bem baixinha, ou seja, a maioria das pessoas vivem mesmo, próximo à área dos rios, que é o que a gente chama de população ribeirinha, embora a gente tenha também um certo desenvolvimento industrial, principalmente por causa da Zona Franca de Manaus, mas a gente tem o bioma amazônico como, vamos dizer assim, o próprio sul da região. Então, vocês percebam aqui a questão também dos povos indígenas, que a gente tem também na grande maioria morando nessa região, que já é uma característica específica, tem uma grande quantidade de povos indígenas, as outras tem, mas não é como essa região, e também tem aqui os festivais, como o Festival de Parintins, aqui representando os do boi, os animais específicos, o próprio Guaraná, que é da Amazônia, e tem uma série de coisas aí, como as cobras, as sucuris, as onças, então a gente tem uma diversidade, não só, digamos assim, de plantas, mas também temos de animais. E a quantidade e a característica principal é que é uma região quente e úmida. Aqui, só para a gente observar mais de perto, olha a importância dos rios aí, essa região aqui, próxima dos rios, são as mais desenvolvidas, como eu falei para vocês, então, é a que concentra a maior biodiversidade, graças à existência da floresta, como eu citei anteriormente, o clima predominante é o equatorial, porque a gente tem a linha do Equador, que corta aqui essa região, então, por ser cortada pela linha do Equador, já sei, está no centro do planeta, então, é uma quantidade maior de incidência de raios solares, é mais quente, então, tem toda essa característica aí, das temperaturas elevadas e do alto índice fluviométrico e umidade. Então, o próprio fato também de estar próximo do oceano também interfere, mais uma vez, na umidade daqui dessa região. Então, mais da metade da floresta amazônica está localizada no território brasileiro, porque você sabe que a floresta amazônica não vai só até a fronteira, ela ultrapassa para o restante da América do Sul. Então, nós vamos encontrar a floresta amazônica lá no Suriname, na Guiana, na Guiana Francesa, na Venezuela, na Colômbia, ela ultrapassa, também não está somente, quando ela está no Brasil, ela também não está somente na região norte, ela pega também um pedaço aqui, né, da região centro-oeste, viu? E aí, até, embora eu seja assim, um pedacinho lá do Maranhão também entra nessa questão da floresta amazônica. Então, a floresta amazônica, ela não é exclusiva do Brasil, ela é internacional. Só para você levar em consideração. Então, perceba aí, aqui só para a gente ver a grandeza desse rio, a importância dele e vocês entenderem um pouco sobre a própria vegetação lá da floresta. Olha quando a gente observa o ambiente, olha o elemento vegetal, como ele se destaca, como ele salta aos olhos quando você observa qualquer espaço. Então, só para chamar atenção aí, para você perceber como é que é. E esse rio, extremamente imponente, é considerado o maior do mundo em volume de água em extensão. outra região que é considerado o coração econômico do nosso país é a região sudeste. Não só pelo turismo atuante, aqui, né, está representando esse postal aí, né, chamando a atenção da cidade do Rio de Janeiro, né, lá com o Pão de Açúcar. Então, você percebe que não só pela questão, né, do turismo, mas ela também, industrialmente, ela é a mais desenvolvida e é o coração econômico do Brasil. ela é composta, né, por esses quatro estados aí, inclusive, quando a gente dá aula, os alunos falam, ah, essa é a região mais fácil de aprender o nome dos estados e das capitais, melhor dizendo. Porque a gente está assim, São Paulo, qual é a capital? São Paulo. Rio de Janeiro, qual é a capital? Rio de Janeiro. Então, praticamente, você só tem que aprender a capital de dois estados, que é Minas Gerais, que você vai aprender que é Belo Horizonte, e o Espírito Santo, que é Vitória, porque o restante, quando você fala São Paulo, qual é a capital? São Paulo. Rio de Janeiro, qual é a capital? Rio de Janeiro. Então, já é uma região já facilitada pelo fato de você não precisar, bora dizer assim, se esforçar muito para saber como é o nome dessas duas capitais aí, né? Então, é a região mais populosa também. Por que ela é mais populosa? Porque durante anos ela recebeu migrantes de todos os cantos do país, principalmente do Nordeste, embora a gente já esteja, como vocês viram em aulas anteriores, a gente já está tendo processo de migração, a revés está voltando para as suas regiões de origem, mas ela ainda agrega boa parte do povo do país que sai para buscar, para tentar uma vida melhor, eles vão para São Paulo. E também ela recebe gente do mundo todo, vamos dizer assim, uma das poucas regiões que tem bairros específicos de alguns cantos do mundo. Você vai encontrar muitos chineses, você vai encontrar muitos coreanos, italianos, você vai encontrar gente de todos os cantos do mundo. Aí, eu não vou nem falar para não esquecer, o povo. Então, nessa região também está a economia mais desenvolvida, aqui está escrita errada, desculpa aí a Prô, mais desenvolvida do país. Então, você vai perceber que nesse espaço eu vou ter o melhor parque industrial, as melhores, como para dizer, as melhores universidades ou numa grande quantidade maior de cursos de universidades nós vamos ter aí a questão do turismo, do museu, de elementos naturais, a gente tem alinhamentos de serra, assim, fantásticos nessa região, inclusive o nosso rio principal, que é o Rio São Francisco, nasce nessa região, lá no Paredão de Zagaia, em Minas Gerais. Então, você vai perceber que tem uma série de coisas aí, de particularidades. Em São Paulo, você vai ter desde aquelas cidades, vamos dizer assim, bem do interior, como o pessoal gosta de chamar a atenção, de fazer até gozação da forma como falam, até aquela cidade bastante desenvolvida mesmo, até cidades com o grau de desenvolvimento bastante acentuado. Então, desde aquelas características históricas em Minas Gerais também, daquelas cidades históricas, até cidades mais avançadas, nós vamos ter aí. Então, é uma região que é considerada o coração econômico do nosso país. A região centro-oeste, que abriga a capital federal, que é Brasília, que antes, você sabe, já foi em Salvador, depois mudou para o Rio de Janeiro, e agora está lá, aqui nessa região centro-oeste. Então, tem três estados, que é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, com suas respectivas capitais aí, e Brasília, que é a nossa capital federal, com o Distrito Federal. Então, é a região marcada pelo desenvolvimento agrícola, principalmente ligada para a criação de animais. A gente tem um planalto central como relevo, que chama a atenção muito dessa região aí, e o poder político, que está lá, que talvez seja a coisa de maior destaque nessa nossa região. Então, a região centro-oeste, ela tem essa característica de abrigar o poder político. Bom, então, chegamos na região sul, com essas paisagens, agora vamos mudar as paisagens. A gente estava o tempo todo falando de áreas tropicais, e agora nós vamos falar de uma região subtropical. E essa região subtropical traz essa característica das quatro estações do ano bem mais definidas, e a gente tem também essa questão de serem cidades mais desenvolvidas, o processo de colonização dessa região, ele foi diferenciado. Só para vocês observarem aqui, o Balneário Camboriú, em Santa Catarina, olha que local lindo, olha o desenvolvimento urbano aqui, percebam o espaço, quando a gente fala do desenvolvimento urbano, o primeiro elemento que vai embora quase que praticamente é a vegetação. Olha esse espaço aqui mais natural, e esse espaço aqui que já foi completamente alterado pelo homem. Apesar de ter ficado uma área bastante bonita de se ver, mas a gente percebe que já houve todo um processo de urbanização, e a vegetação, os elementos naturais foram embora. a gente tem, vamos dizer assim, algumas ilhas de elementos naturais nesse espaço já quase todo alterado pelo homem. Então, a região sul, diferente de outras partes do país, seu processo de colonização teve mais influência de outros povos europeus, como italianos, alemães, holandeses, ucranianos, do que dos portugueses, que a gente estava muito acostumado a observar, principalmente na região nordeste. como eu falei para vocês, ela está em uma zona subtropical, então o clima dessa região é subtropical, as estações costumam ser bem mais definidas, o local das geadas, a gente tem ciclones, existem tropicais, aquele das características às vezes quando fica bem abaixo de zero a temperatura no nosso país, que aí bota o fenômeno da viagem, da geada, e bota aquelas roupas congeladas no varal que o jornal sempre gosta de passar. Então ele está falando desse cantinho aí e é formado por esses três estados, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. É considerada também a nossa região menosinha, a região norte é a maior e a menor região é a região sul. Então a principal característica, porque ela é cortada aqui pelo trópico de Capricórnio, que encerra aqui, claro que não é uma linha na natureza, mas a partir daí nós já começamos a ter essa área aqui de zona temperada, zona temperada sul ou a zona subtropical, como a gente chama. Então, gente, ela já, só por si só, isso já é diferente. Então, para a gente, chegamos agora na nossa hora da revisão, como vocês viram, a aula foi bem básica mesmo, até porque nós vamos destrinchar um pouco mais sobre essas regiões, sobre essas localidades em outras aulas. Espero que vocês continuem assistindo nessas aulas do canal. Então, essas cinco regiões, elas foram divididas, utilizando critérios históricos, critérios físicos, que são os critérios, os critérios, desculpe, socioeconômicos ligados lá à religião, à língua, à história e tal. E quem é o órgão responsável por fazer essa divisão é o IBGE. Então, atualmente, o Brasil possui cinco regiões, que é a região norte, a região nordeste, a região sudeste, centro-oeste e a região sul. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e qualquer coisa, gente, dá aquela aprofundada lá no livro de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula. e até a próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto